A gente tá aqui num shopping bem já, como diz o Anderson, né? Os banquinhos muito lindos, olha, mas é de mentira, as florzinhas, umas lojinhas, música brasileira passando, né? Os banquinhos muito lindos, olha, a gente nunca tinha vindo aqui, né? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!